Você sabia que com um dedo você pode tocar nesse instrumentinho aqui, o ukulele, várias músicas que o seu filho vai adorar ouvir? Essa aqui é Capelinha de Melão. Eu sou o Fê do Grupo Tri, eu ensino mães e pais a usarem a música pra terem mais conexão com seus filhos. Então vamos lá, andar dois, você vai pegar aqui, um, dois, na casa um e vai fazer Capelinha de Melão, é de São João, é de... Desceu aqui, né? É de cravo, é de rosa, é de manjericão, vai subir São João está dormindo, não acorda, vai descer, não Acordai, 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 João subiu de novo Vamos fazer mais uma direto? Capelinha de Melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda, não Acordai, 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 João Se você ainda não tem ukulele e quer ajuda pra escolher o seu, comenta aqui Eu quero ukulele Que aí eu vou te mandar um guia pra você escolher o melhor pra você Você conhece mais alguém que vai adorar tocar essa também pro filho? Compartilha com essa pessoa Que aí... Obrigado.